Instituto Camões, a Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste. A Mútua do Governo. A Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste. A Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste. A Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste. A Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste. A Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste. A Mútua do Governo se reforça a formação liã em português e a Timor-Leste continua a prioridade para Portugal. Bem, a língua portuguesa é uma prioridade para a Timor-Leste e é naturalmente também nessa medida uma prioridade para a cooperação portuguesa. O que nós vamos fazer neste momento é uma avaliação técnica daquilo que tem sido feito e de que forma é que nós vamos dar uma continuidade a esse esforço, de uma forma que seja integrada, sustentável e mais eficaz de fazer a promoção do português em Timor-Leste. Sustentabilidade na infraestrutura. Romaldo Neves, Giamen.